Começando mais um Converso Cowboy com o cara mais pedido da internet, né? Não precisa nem perguntar mais por que é pedido, que você já respondeu quatro vezes, as quatro vezes que não gravou já. Você é quarta já? É a quarta, os videozinhos ao vivo, dois ao vivo, o primeiro Converso Cowboy e o outro que você respondeu as perguntas também. Já quatro vezes já. Por que será que eu venho tanto aqui, né? Você não vai atrás da mídia, a mídia vem atrás de você, né? Acho que essa já vai encerrar, né? Essa vai ser a derradeira, a última. Não, vai nada, vai ter muita notícia ainda pra vir falar com você aqui. Deixa eu te perguntar um negócio, o mais importante de tudo, o Fabiano tá voltando ou não tá voltando? Volto, fui no médico semana a semana agora, segunda-feira passada, e eu tava pensando que ele ia deliberar pra montar em Cheyenne, ele não deixou. Ele falou que em Tulsa, 100% que eu volto a montar em Tulsa. Então já tá certo, o Fabiano tá de volta. Em Tulsa, se Deus quiser. Você não chegou a treinar, não fez nada ainda não? Não deu um treino no boi? Não, não liberou nem pra treinar ainda, você liberou. Eu pra treinar, fortalecer o ombro agora, normal. Entendi. Você machucou em Nova York no primeiro evento desse ano? É, eu operei dia 3 de fevereiro, eu machuquei dia 3 de janeiro, eu operei dia 3 de fevereiro. Vai fazer, ele quer que faz uns 6 meses direto, certinho. Entendi. Como é que ia ficar parado esse tempo todo? Você é louco, rapaz. Ruim. O cara parar dentro de casa é duro, hein? Mas você nunca tinha ficado tanto tempo assim, afastado assim? Do rodeio não. Você chegou aí em algum rodeio ou você só tá montando os cavalos? Laçando você tá? Tô só montando os cavalos, laçando aí, o doutor não liberou, não. Não? Você deve tá aguado, vai vir como se tivesse 15 anos no boi, não? Não, laçando eu tô, devagarzinho eu tô, mas só devagarzinho. Viu, mas deixa eu falar pra você, e a vontade tá de montar igual de 15 anos ou não? Do comer da carreira ou não? A questão da varada de soltura, moleque vai louco aí. Esse dia eu tava na internet, no sarro do Rafael Marcelino, ele falando borracha lá no grupo lá. Aí eu vi que você mandou pelo celular do Deni lá. O que foi aquilo lá? Ele falou que os brasileiros, que ele tava assistindo o povo demora pra sortar. Ele demorou aqui também, que eu lembro disso também. Eu não sei onde que eu tava falando do rodeio lá com os outros, demorava pra sortar os bois. E ele é muito bom de brejo. Eu falei, o macaco sentindo lá, fica falando dos outros. Ô, vamos começar as perguntas, depois a gente vai trocando ideia no meio. Bora. Aroldo Polizelo, isso aí você conhece, né? Ah, Maria, vem. Não, mas primeiro ele, conta o pessoal, ele ficou hospedado aqui já, né? Ah, eles moram aqui, os cavalos deles tá aqui, eles laçam aqui em casa. E ele está direto aqui. Todo dia. E essa pergunta que ele mandou aqui, eu não sabia dessa história aqui não. O que você pensou antes de pedir a porteira do Toro Mussum na final do Barretos? A beice, né? O tal da beice, ralinha, mas não cava, né? Vou dar um tapa comigo dentro do brejo. Eu garrei no ferro, ele saiu pra fora. Eu ganhava o campeão no Barretos, eu ganhei em segundo. Nossa. Mas o que que foi? Deu... A beice. Nossa. A beia. Você não pode falar que isso é a beia, pelo amor de Deus. O pior maior do Brasil, você não pode falar um trem desse, pelo amor de Deus. Você que passa uma beice na cabeça, lascada. Arthur Claudino. Não é uma pergunta, é um pedido. Por favor, desafie o Vingador no Barretos. Tá dentro daquela outra história. Tem umas quatro perguntas sobre isso. Ah, né? Vocês lá, não sei quem fez a montagem de eu montar no Vingador. Pra eu montar no Vingador, fizeram até uma montagem. Ficou até boa a montagem, porque eu ia montar só eu e ele, na segunda-feira, no Barretos. Mas não sei quem que fez, não tem desafio, não. E esse ano, acho que não vai dar pra montar no Barretos também. E você me ligou bravo achando que era eu que tinha feito, né? Achei que tinha sido você que tinha feito a montagem. Não, foi não. Wesley Henrique. Qual o touro mais duro? O bicho mineiro do Marcondes ou o Vingador do Terce? Qual deles você encaixaria melhor no seu estilo? Ah, rapaz, eu só vi pular por vídeo os dois boias. Os dois boias pulador. Qual que é melhor? Mais pulador. Ele fala mais duro. É diferente, né? Pulador e duro tem uma diferença, né? Tem pulador pra duro e duro, né? O Vingador pulou... Pulou ruim com carreirinha, né? Você não toma a mão, tinha parado, né? E o outro boi também... Até agora você só viu dois pulos dele, não viu mais pra ver o que ele vai fazer pra frente, né? Sei lá. Empate. Fica em cima do muro. De qual que é mais duro? É. Sei lá qual que é mais duro, não sei não. Dário Dedim. Fabiano encerrou a carreira de cantor? Vai, canarinha! Aqui não tem jeito de cantar mais, né? O Almir não chega de um do ceno, igual que você contou na outra lá. O Almir não tá aqui pra cantar, pra cantar mais não tem jeito, né? Aqui, o Neto Salvador perguntou, qual montaria foi a mais emocionante pra você? A final do Barretos? Ou na final do Barretos quando você montou no Bandoleira? Ou na... quando você quebrou a Invisibilidade do Destroy? Qual que foi a mais emocionante? Ah, é duas montarias... Diferente, né? A do Bandoleira acho que foi mais... Em 2004 foi, tipo assim, por ser o campeão do Barretos, Foi a melhor, eu acho, em 2004. Em 2005 foi o Destroy, porque o primeiro dia que eu tava lá, Eu fui montar num boi meio brincando lá, de fazenda, Num boi lá, me puxando na roda, sabe? Mas você pegou raio. Aí eu falei, não, agora pode embretar o que tiver aqui, Que eles acharem que tem de boi aqui dentro do Barretos, Que eu quero ver se vai derrubar aí, ó. Vamos lá, o... O Mendes Agro perguntou aqui, Os bois da época do Destroy, pode ser comparado com os bois de hoje? Nada. Ele citou aqui o Bicho Mineiro e o Vingador também. Nada a ver. Por que que você fala? Na época, antigamente, tinha boi mais duro do que a época agora. Uma época é uma época, né? Mas tinha muito mais boi. Tinha muito mais tropeiro, mais boiado. Se o Mar Colombo tinha boi, Que Castilho tinha boi duro. O Marcio Ventura tinha boi bom. O Fuá tinha boi bom. Tinha muito tropeiro demais. Tinha muito tropeiro. Hoje tem dois... O Neto na fase. O Neto, o Ger, uma boiada que o Neto, o Ger tinha. O Bicho Mineiro, o Bicho Mineiro e o Vingador. Não serve nem pra passar perto do Impacto. Ô, louco. Nisso eu concordo. Tipo assim, nunca montei em boi. Só que eu concordo no que você tá falando, Porque eu lembro das imagens que a gente tinha. Você entendeu? O Impacto, o bandido mesmo, pra você ver. Não tem... É, tinha muita. Não, é verdade mesmo. Não é verdade? É, tipo assim... É, eu não sei o que aconteceu, mas... Tipo assim, antigamente, tinha boiado, era dura, muito dura demais. O Terço mesmo, quando tinha boiado a velha... Não, o Terço era diferente. É, pelo amor de Deus. Aqui, o... Jefferson Silva perguntou qual touro que ele achou mais difícil de montar. Cama de gado, tiolinha ou destrói? Cama de gado foi na final do Colorado, né? Eu montei duas aí no Cama de Gado. Eu montei no Cama de Gado em 2005, no Circuito Barreto, na final. Em 2005 eu montei nele, parei nele, ele não pulou bem comigo lá. Ele deu uns três pulos pra frente, deu uns... Três pulos, umas três rodadas e pulou fraco comigo, né? Na final do Barreto, em 2005. O Destrói eu montei quatro vezes no Destrói. É, o Destrói era mais difícil de montar do que o Cama de Gado. Cauê Santos, qual foi a maior nota sua da sua carreira? Na PBI a gente puxa no site, a gente sabe, mas e da carreira? Foi em 95. 95, eu fiz no demanda do Paulo e Milen, em Maria Helena. A única essa cidade? Lá no Paraná. No Paraná? 95, não tenho demanda de um boi amarelo que ele tinha do Chifre trocado. Foi a maior nota sua carreira toda até hoje? Foi. As notas do Brasil e daqui, aqui é um pouco abaixo as notas, você fala? Ou não? Daquela época sua, não tô falando de agora, da época que você montava. Ah, aqui divulga, sei lá, é louco pra jogar, cada lugar tem um jeito de divulgar. Aqui, ó, Márcio Romero. Pergunta para ele por que o Neinho, o Inés Barbosa, não teve tanto sucesso nos Estados Unidos, como teve na época do Top Team. Por que você acha que ele não... Tem uma expectativa muito grande, não só dele, de outros competidores também, mas dele tem uma grande... Ah, os boi aqui é muito diferente demais, né? A gente vê isso pulando no vídeo, é uma coisa, né? Chegar aqui e montar esses, é muito diferente, entendeu? Eu acho que ele veio aqui com a cabeça, tipo assim, de já vir acertar. Ele já montou nos boi muito errado na final, quando eu vi ele montou no Asteroid, montou no outro boi da Carabana, que eu não lembro agora. Ah, só montou no boi duro. Mãozinha pesada, você fala? É, só montou só no... Aquele moleque é duro, né? O dos melhores piões duros que teve no Brasil foi o Né, né? O Né é duro, né? Vamos lá, outro. Matheus, o que você acha de montar engatado? Devia ser liberado ou não? Eu acho que ele diz no Brasil, né? De montar na corda? É. O que que eu digo? Cada um monta, eu acho que do jeito que tem que montar a corda, todo mundo tem. Pôar na corda, quem que tem? É, eu acho, né? O Cê já pegou, ou já usou a corda de propósito ou não? Não, primeiro eu montava na corda. Até o dia, até o dia que o Zé Roberto da Cunha veio e falou pra mim. Falou assim, eu gosto muito de ser, eu vou avisar pra você, se eu não trocar a barrigueira dessa corda, se eu parar de estar montando na corda, eu vou cortar o C. Eu só montava com ele julgando e tive que parar de... Aí trocou. Aí parei de cobrar na corda. Mas é mais difícil montar na corda? Porque nem a gente fala que é mais difícil você encaixar e tirar ali. Não colocar e tirar, é mais difícil. Não, mas tem hora que pega o pé, pega na corda. A barrigueira tá ali, o pé não tem zoe, tem hora que pega. Não tem jeito. Não tem jeito. O Cowboy Strong, você toparia um desafio no rei do rolo da CIA, dezoito bulso. Nossa, o De Eugênio, se eu pegar esse tuculo que você anda comprando, eu destruco esse tudo. É o Eugênio que paga as luvas lá, né? É, gordinha, gordinha, gordinha. Você acha que dá pega ou não? Não, mas compra até um boi meu, rapaz, esse dia, ele tá fazendo raiva porque o boi era meu, por isso que ele tá falando, agora eu compro uns três boi lá. Você fala que ele tá com o tropeiro famoso lá do Paraná. Coitado, eu vou acabar com a vontade dele de ser tropeiro, acabar com o boi dele tudo. Eduardo Pereira, como é competir nos Estados Unidos, apesar dos tores serem menores, acho que ele quis dizer aqui, e tipo, você pedir porteira mais rápido. O que é isso daí? Como é competir aqui com tores que são menores? Eu não entendi essa pergunta, mas tem que pedir a porteira mais rápido. Ah, os boi aqui não tá muito pequenininhos, não. Era a Goiás aqui agora, eles tá grandes, fortes e ligeiros ainda. Mas era menor enquanto você chegou aqui? Menor, eles não intimidavam muita gente, não. Eles davam tomo na gente, mas não intimidavam. Agora eles tá grandes dando tomo. É mais difícil um pouco, mas tem que adaptar, né? Cada... tem que tocar conforme toca a música, né? Pra montar. O Tiago Deire, ele perguntou, o que você acha, o que você acha que no Brasil o povo valoriza, o que você acha do povo valorizar mais o show do que o esporte no Brasil, no rodeio? Paz, o que eu vou falar pra você? Se você fazer só o rodeio lá, não vai ninguém. Não tem negócio que é de cidade pra cidade isso também? Tem nada a vez aí não, mas se não fazer o show, ninguém vai. O povo lá não tem paciência mais pra ficar sentado na bancada. E eu acho difícil também, se sentar na bancada, você vê um rodeio. Às vezes os boi não ajudam, entendeu? Os piões demoram um pouco pra soltar, as pessoas vão cansando, né? É, com uma família ficar sentada aí. Eu acho que, tipo assim, pra chamar o rodeio tinha que ser mais ligeiro, né? Você lembra quando começou a PRT, sortou 40 montadas uma vez em 45 minutos? No primeiro evento em Colorado foi isso aí. 40 montadas em 45 minutos, entendeu? Tipo assim, as pessoas, rapaz, o rodeio foi ligeiro, hein? Rapaz, ele não prestou atenção, ele nem viu o rodeio direito. Mas vamos lá, vamos prestar mais atenção. Tem que, você sabe que o brasileiro é curioso, né? Tem que, tipo assim, mostrar a curiosidade da pessoa pra ela poder ir lá e sentar e assistir, né? Você fala que tem que ser rápido e deixar o cara com um gostinho de quero mais pra voltar no outro dia. É, e as coisas no Brasil tá difícil, né, rapaz? Porque, tipo assim, a entrada de um rodeio lá não é barato, né? Se o pai de família vai com quatro filhos, se o pai de família tem quatro, dois filhos, vai em quatro no rodeio, já paga a entrada da mulher, dele, mais dois filhos. Mão estacionamento? Mão estacionamento. Uma brejinha, oito reais? Ah, não sei nem quanto tá, mas... Diz que é oito reais uma brejinha lá. Não, cara. Água, seis... O cara vai tomar uma cerveja, o Fih já quer andar num parquinho, num trem, aí o cara tá fudido, foi meio mês, só num dia, só no rodeio. Eu falo que foi um mês inteiro. Não, já foi o meio do mês, aí fudeu pra pagar água, energia, os trens, não tem jeito. Verdade, meu. Gustavo Silva. Já montou no Bruce? Já montou que eu tenho foto. Parou ou caiu? Bruce, eu caí. Mas que foto eu tirei? Não, isso aí você tem que ter uma chapéu, vai. Aquele lá não é o Bruce não, mental? Não? Aquele da final? Aquele lá é o Long John. Nossa, eu confundi. Pra xingar. Aquele lá é o Long John. Eu botei no Bruce, ele me derrubou, me derrubou, foi ligeiro. Mas ele era mais bezerro, ele cortou. Eu achei que ele demorava um pouco mais pra cortar a roda, ele cortou a roda ligeiro. Rodando pra direita, cortou a roda e me levou pra frente. Então eu fui a B agora, confundi o nome, deu o branco agora na cabeça. Ele falou que aquela foto lá foi 300 mil dólares embora naquela montada lá, 7.77. Aí que você ganhava na etapa? Eu ganhava a final. A final, é. Aqui, o Alessandro. Quanto tempo você viajou junto com o Sula de Santa Elisa? Ah, muito tempo. Andei com o Sula há bastante tempo. O Sula era meu companheiro, velho. O Nildo Pereira de Souza. Até essa semana que eu fui lá no Brasil, né? Fez um pouco no Tacho lá, né? Conseguiu reunir os piões que andavam juntos lá um pouco lá e o Sula foi lá. Esses piões das antigas é diferente mesmo, né? A maioria não tinha um pião mais moderno, era tudo piãozão mesmo, né? Nossa senhora, o Sula ainda tava lembrando, lembrando, sentado, eu, o Sula, o Fabinho, o Rodrigo, os meninos, o Eugênio também tava lá. Lembrando, o Sula matou de raio demais, torcia pra ele ganhar a campanha. O filho de uma égua não caía na final pra ganhar. O Cleiton Ferreira perguntou, quais os rodeios que você montou em 2014 na Rondônia? Acho que eu montei em 2014, não vou lembrar agora não. Acho que eu montei em Giparaná, de Quêmeres. Então, vamos pra próxima. Eduardo, 3121, o trem dele aqui do Instagram. Já montou no Airtime? O que você acha dele? Eu ia montar uma vez nele, era sábio de aleluia ainda aqui em Welford, não se timprou aqui. Ele tava tão louco lá no fundo, que eu fui passar a corda nele, ele deu um pulo pra cima e roscou o pé no facão lá de trás, do facão da porteira. Ô, louco. Aí ele mancou, graças a Deus, deu o rio raio, não ia ser... ele ia ver Jesus. Você fala que ele tava na espera ali, você foi passar a corda? Ele pulou tanto lá atrás que ele roscou o pé lá em cima. E era duro mesmo, né? Era, né? Agora ninguém me deixa montar mais, mas ele era pulador mesmo. O Fernando perguntou aqui, pergunta pra ele se ele arriscaria montar um cavalo no Cutiano. Manda um abraço pra Santo Antônio da Alegria de São Paulo. Eu já montei, já tentei montar. Montou no Cutiano já? Eu não sabia, não. Tentei montar. Aí que eu larguei pra fora, já ponho o pé no subaco, não tem jeito não, subaqueira. Falando de Cutiano lá, mas os cavalos aqui também é diferente, né? Diz, você é doido. Uma vez, né? Foi lá, mas o Luizão, na casa do Luizão Preto. Foi eu, o Silvano, o Finado Neguinho, o Ângelo Rosseto. Foi lá pro Luizão Preto ensinar a nós montar no Cutiano. Não tinha rei, né? Destruiu com a tropa dele. Foi no pé de crina e eu queria montar, né? Queria montar no Panther, na corda americana. Ele não deixou. O Panther era louco também. Lá, dobra. O Vitor Ryan perguntou. Pergunta para ele o que o Bentinho falou, o que o Bentinho falou para ele depois dele descer do Boca Quente. Lá em Americana, na final em 2011. Pela cara do Bentinho, vendo no replay, parece que ele não estava muito feliz. Boca Quente? É, ele falou Boca Quente, lá na final de Americana, em 2011. Ah, 2011 foi um pesadeiro, pesadeiro. Pulou pra frente comigo. Eu não lembro, não vou lembrar agora. O Boé, o pesadelo, pulou pra frente comigo e foi o Boca Quente. Acho que ele confundiu. Foi o pesadelo. Foi na disputa, que era a disputa lá de dupla. Era eu e o Silvano, a dupla. O dupla tinha fraco, minha boca. Aí sobrou eu e o Silvano. Aí eu, como eu tinha ganhado o Rodei já e o Rodei, e eu estava em primeiro no Rodei, aí montava eu e o Silvano para ver quem ganhava, né, e dois. Aí estava o pesadelo e o Boca do Júnior, o Zamperlino lá. O Mistério. O Mistério. Aí eu falei assim, eu acho que aqui o pesadelo vai dar mais nota que o Mistério. Eu vou montar no pesadelo para me ganhar, né. Aí eu montei no pesadelo, o pesadelo não pulou bem, demorou pra rodar. Mas ele falou alguma coisa pra você ou não? Não. Só uma vez que ele amassou uma latinha de cerveja brava, que eu montei que ele tinha um marquês de anduro que chamava Pixote, lá em Rio Preto. Ele amassou uma latinha com muita força, acho que ele ficou meio bravo que eu parei no Pixote. Você falou no mação de boia do Benito, ele ficava bravo, ele torcia pra derrubar. Ele até falou isso outras vezes, gente boa, tudo. Ele falava isso, que torcia pra derrubar mesmo. Tá certo, ele vai torcer pra parar. Qual é o tropeiro? Ah, mas tem tropeiro que, não sei se é politicamente correto, ele fala assim, não, torce pra parar e dar nota a aula. Mentira. Mentira? Mentira. Não tem isso, não. Não. O trem derrubar, o trem fica, quando derruba, representa o mau pulo, o povo fala como é mais duro, é mentira. Torce pra derrubar mesmo. E aí, chá, ônibus. Voltando. A pergunta que não quer calar, João Costa. Vai montar no Barretão esse ano ou não? Não, não vai dar. Tem rodeio da etapa da PBR aqui junto. E eu vou voltar a montar agora, eu vou... Eu vou tentar não, com fé em Deus, eu vou fazer a final esse ano ainda, né? Pra não perder um ano aqui sem fazer a final, né? Quanto ano você tá fazendo final direto aqui? 2011 foi a primeira. Até hoje você entrou em todas? Todas. E depois daquele último vídeo lá, do Barreto lá, criou a expectativa do desafio lá. Você recebeu muita mensagem por causa disso? Ah, eu só perguntando se eu ia montar no Boi mesmo, não sei o quê, mas não... Nem conversei com o Tercio, nem nada não de montar no Boi, não tinha nada pra montar no Boi, não. O Alisson Santana perguntou aqui, se você lembra quantos anos você começou e qual foi o seu primeiro título de campeão? Meu primeiro título foi lá na cidade de Esperança Nova, no Paraná, pesada. Esperança Nova é a cidade da minha mulher lá. Quantos anos? Acho que eu tinha... Eu tinha 20 anos, 20 ou 21. Aroldo Luiz, qual o maior título da sua carreira? Qual o maior ídolo da sua carreira? Qual o maior ídolo que você teve? Dentro e fora da arena. Quem que você tem dito? Ixi, rapaz, tem bastante ídolo, né? O que eu gostava de ver montado mesmo, era o final do Cidene Maria, que era meu companheiro mesmo, até... Você montou junto com ele bastante, né? Muito tempo, Fabrício, Rogério, tem muito pião bom, né? O Carlinho Ventura, tinha muito, né? Não tinha jeito, né? Era até bonito, Paraguai, Zé Edson, olha isso que eu vou falar. O Paraguai é o Éder, né? Não, o Paraguai é o Edvaldo Aparecido Anselmo, do Mundo Novo. E o Éder? O Éder não cheguei a montar, como montar não. Ele é mais pra trás, né? É, mais pra trás. Ele já estava julgando. Vamos ver. Marcos Paulo, qual touro aqui do Brasil que você teria vontade, que você teria vontade de montar? No Brasil? É, no Brasil. Ah, né? Hoje? É. Ah, que cowboy. Não tem nenhum, não. Tem qualquer um. Vitinho. Vitinho Kepp. Mandou aqui. Já teinou nos touros do Juarez Barbosa? Conta aí. Você lembra? Montei, montei uma vez, quando o Rogério Patti estava experimentando os boideiros lá em Moarama, uma vez. Eu montei na boiada dele. O Never Forget perguntou, quando você volta? When are you back? Americano? É. Teve pergunta em inglês também. Olha, rapaz. Estava na pergunta. Eu falo tudo em tuça. Em tuça. Quando que é toça mesmo? Já é? Mais um mês. Mais um mês. Júlio de Paula, você teve vontade de montar no lendário touro bandido do Paulo Emílio? Demais, né? Quem não tinha vontade de montar. Você acha que encaixava ou não? Eles não deixaram eu montar. Por que não deixaram essas histórias? Eu não sei, não. Não, não deixava, né? Não deixaram eu montar. Não tinha mais desafio. Em 2004 foi quando ele fez a novela América, foi a última vez que o Dinei montou nele, né? No Barreto. E você te foi atrás de alguma coisa ou não? Não. Naquele tempo lá, ninguém nem sabia quem que é esse tonto aí que é montar de boi. Ah, você foi ganhar logo depois já. Não, eu ganhei em 2004. Então, depois de gravar novela em 2004. Só que foi feito desafio. Daí em 2005 já não teve mais nada. Não, daí era só na novela só. Você não falou assim, deixa eu montar nesse boi aí, não? Montar nele? É, você não chegou pro Paulo e falou pro Paulo Mulato que você encheu o saco dele? Não deixava não, né? O Paulo Mulato respeitava eu, né? Tinha medo, tinha medo de mim. Tinha medo de você? É. Mas só de apanhar ou dos boi? O Alisson. Outra pergunta, você vai montar no Barreto. Já respondeu. Qual foi o primeiro rodeio da sua vida? O Vitor Magalhães perguntou. Esperança nova também. Foi o primeiro rodeio, já foi? Já ganhou? Já foi. Não, a primeira vez que eu montei lá eu quebrei a cavica, eu era de menor. Primeiro rodeio, fui escondido do meu pai e eu cheguei em casa, falei que eu tava ajudando os meninos no fundo do breto, caiu um pau e trincou minha cavica, trinquei a cavica. O Tiago perguntou, pergunta pra ele quando ele vai vir, foi ou quando você já foi, você vai nos rodeios do Rio de Janeiro, lá nos eventos todo nascimento? Eu fui só uma vez, que era uma vez só montando o Rio de Janeiro, foi lá onde que é o negócio da seleção lá. Na Grande Acomari, lá que foi? Não, não, a cidade lá é, sei lá, uma cidade lá onde que tem o campo lá com a seleção brasileira treino, eu fui lá, só nessa vez que eu rodei. Fora, eu não sei o teu nome também não. Qual foi o touro mais duro que você pegou em final até hoje? Perguntou o Lourenço. Mais duro? Impacto. Impacto do Neto? Do Neto, aquele lá, pelo amor de Deus. Vinícius Carvalho, tem saudade dos toros do Brasil? Demais, eu ia dar uma volta aí, brincar de montar nisso. Você vai voltar, Nise, no último que a gente gravou lá, você tava nessa expectativa de voltar a montar lá. Eu vou voltar a montar nos toros lá, vamos ver como é que é, né? Só fica falando aqui que vai voltar a montar, chega lá, vai chegar lá, fica falando aqui que vai parar, vai parar, chega lá e se caga em mim tudo. O Bruno Nascimento perguntou, por que te chamo de Armaninha? Você contou no último lá, mas é por causa de um cara que chamava Armando, né? O homem chamava Armando Pintado lá, que ele falava que era filho dele, mas a herança eu não peguei até hoje, que ele tinha dinheiro. Tinha? O Tiago Leite, então, quer saber, por que que naquela série Oito Segundos e Glória não filmaram com você? Não sei, o povo fazia o roteiro e estão lançando um aí, né, Andrezão? Eu tô sabendo, mas tá meio por meio, não tá não? Deixa na curiosidade do povo, não pode ainda falar. William Félix, Fabiano, você sonha em ser campeão mundial? Você ainda sonha em ser campeão mundial? Eu tô montando pra isso, eu mudo pra ser campeão mundial, o segundo, o terceiro, o quarto que fica pra trás é a consequência, né? Ô, louco, mas você tem esse objetivo na sua carreira? Eu lembro que na frente do seu portão, do seu rancho aqui, você deixou um espaço pra escrever o World Champion, é verdade isso? Tá bem, tô vivo ainda, né, vai que um dia dá certo, né? Como você falou pra Julia que ela veio, eu não morri, né? Eu não morri ainda, né, tô vivo, hein, tô montando, só vou falar que não vou ser mais campeão um dia que eu parava de montar, né? Ó, o Alessandro perguntou, se você gostava de montar nos eventos o Mato Grosso do Sul? Demais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, Rondônia, esse lugar aí é o que eu mais adorava montar, os lugares que mais pagava prêmio, carro, carro, caminhonete. Eu ouvi falar que tem muito evento lá no Norte que paga muito bem, inclusive uns fotógrafos que é amigo meu que vai trabalhar lá, eles falam que o Caxi lá é mais alto que o normal de São Paulo. Eles pagam muito bem lá, agora falta oito dias, só vai começar o Ariqueno já também, o Ariqueno, eu nem sei quanto vai dar de prêmio lá, mas a última vez que eu ganhei lá foi onde eu dei uma caminhoneta, uma picape, estrada. Em São Paulo era pouco lugar que tava dando caminhoneta? Pouco lugar, acabou, né, raliou os carros, né? Os carros e motocas agora não dá muito mais, né, Madinho? Quantos carros e motocas você teve? Ganhei 25 motos, não, 25 motos, não, acho que 23 motos e 3 sandals. Nossa, não colocou motos? 15 carros e 3 caminhonetas. Você apartou a sandal da lista aí. O Lucas perguntou qual o título mais importante da sua carreira? Barretos, eu acho que foi, né? O Ronaldo, o Ronaldo Oficial perguntou, você pretende morar aí nos Estados Unidos quando se aposentar? Eu já tava falando de aposentar de novo. Não, mas eu tô tudo querendo aposentar aí, vamos ver, não sei, o dia que eu parar aí não é o que eu vou fazer, eu vou ficar aqui, eu vou voltar. Sua família prefere, tirando o C, sua família, patroa, as filhas, prefere aqui ou lá? Aqui. Aqui? Normalmente a patroa manda na gente, viu? É, mas é desse jeito, é. Aqui, ó, o Brizola mandou aqui. E o desafio do Vingador, sai ou não sai? Não, não vai ter jeito, onde que eu vou montar nesse boi? Eles não vão trazer aqui pra montar nele, eu também não vou lá, não vai ter jeito de eu montar lá, acho que não vai trazer. Você vai ajeitar um desafio fora do Barreto, mais pra frente, depois da final mundial? Será que ele vai fazer mais desafio? Diz que ele vai fazer mais desafio nele, né? Seria interessante. Aqui, ó, Gustavo Souza perguntou, quando ele se aposentar, ele pretende dar curso de montaria? Você já pensou nisso alguma vez na sua vida? Não sei o curso, rapaz, eu não sei nem eu montar ou ensinar os outros, cara. Ô, louco, cagar, rapaz, como assim não sabe montar? Porque é o mais duro que tem, não sabe montar? Ah, eu sei lá, rapaz, se eu consigo ensinar, dar curso, talvez, ou talvez, eu já pensei já. Uma vez teve uma proposta, me deu dado um curso, né? Tinha até falado, ia dar um curso na Guatemala, depois não deu certo. Mas você, tipo, você vê quando você tá com os meninos novos aí que chegam, esses meninos novos que tá começando, você olha eles montando, você chega neles e troca uma ideia pra corrigir ou você não enxerga essas coisas? Não, troco. Você enxerga todos os defeitos, assim, de... É possível também, né, André? Não, tô perguntando, falei, às vezes você não quer nem tocar nesse assunto de curso, né? Não, mas, não, sei tudo, até eu montar no boi, eu sei que eu tô errando, que vai me derrubar, ué. O Alexandre perguntou aqui, ó, pergunta pra ele o que ele achou do filme Solidão e Fé, que conta a história dele mais íntima. Ah, eu nem lembro o ano que foi, acho que foi 2006 que fizeram esse filme aí, Solidão e Fé. Até esse dia eu tava passando no Brasil, ele na TV Aparecida, eu acho que era lá em casa, quando eu saía de casa, com a minha mãe, passou bastante coisa da minha, da... meu lá. Foi até no Rio Verde que a gente gravou e depois, em maus tempos, foi do Formiguinha também que fez. Eu achei legal, eu não assistia ele inteiro. Eu assisti, antes eu perguntei pra vocês se podiam perguntar, porque eu não tava lembrando disso aqui. Mas agora que você fala, eu não lembrei. É legal pra caramba isso aí. É, ficou bacana. Eu acho que eu tenho ele salvo no meu computador, se quiser o carro, se ele precisa. Eu acho que, eu acho que no Brasil, eles tinham que valorizar a maus peão, né? Tipo, essa daí, a oportunidade dessa, de valorizar mais o rodeio, né? Expandir mais, passar mais na televisão, que é o rodeio, né? Que nem muita gente pergunta agora, ou não vai passar uma PBR aqui no Brasil, né? Eu gostava de assistir a PBR, entendeu? Não só a PBR, quando tinha o Top Team também, na Record. Você teve na Record uma época, tudo, todas as... É, eu acho que, eu sei lá o que falta pro rodeio no Brasil, expandir, não é verdade? Eu não sei o que é, ou sei... Se você que tá tanto usando no meio, não sabe, quem que vai saber? Não sei se é uma... As pessoas, tipo assim, pensam só o lado dele, né? Quer pegar só o dele e os outros que... Quer levar só pro lado de empresa e não pro esporte. O esporte, né? Quem que é nóis pra estar falando isso também, né? Não vai mudar bosta nenhuma, não. O João Vítor Leite perguntou... Você sente diferença pra que lado com o boi, roda pra direita ou pra esquerda? O que você prefere? Direita, esquerda, na sua mão? Eu gosto mais na esquerda, se vir pra direita também, pra mim tanto faz. O Vítor Norma perguntou, por que ele não joga a bola? Ele assiste os vídeos e perguntou, por que você não joga a bola com nós? Não, eu vou jogar, é que eu tô com o joelho meio coisado, tá meio calando, mas agora eu vou jogar a bola com nós. Armando, você deve ser grosso demais jogando bola, cara. Enfim. Você não tem habilidade não pra jogar a bola? Depois vocês vão falar, ele vai filmar. Que posição você joga? Hã? Jogo atrás, na frente, qual é que é lá? Então tá bom. Jogo mais na frente, né? Não vai filmar, não vai ver. Que não, filho, é que cruza e corre lá. O Danilo Dias perguntou, qual que é o seu maior medo? Meu medo? Jogar a bola contra eu, porque eu vou dar um de não ser, né, certeza. É, meu maior medo. Não, mas você joga a bola, mas esquece de jogar a bola. Não, eu tô brincando. Meu maior medo, não sei, medo do quê? Não sei, ele perguntou aqui, o cara que perguntou, não fui eu. Não sei qual que é o medo, meu medo, medo do quê? Medo? Não sei, medo de aranha, de cobra, medo do vingador. Não tem, né? Nasceu isso ainda, pra falar que eu tenho medo. Sei lá, eu não tenho medo. O medo não tá no seu vocabulário. Tem medo de andar de avião, pronto. Tem medo. Acabou também. Tá, e de injeção você tinha também. Acabou também. Eu não entendi tanto emjeção antes do lugar. Ah, eu me acostumei meio com tudo. Só tem receio, então. Não tem mais medo. Ó, o outro, nós tava falando disso agora um pouco. O Pedro Silva falou assim, qual a diferença dos rodeios do Brasil e dos Estados Unidos, as coisas boas e ruins que tem no Brasil e nos Estados Unidos? Mas, qual é que falou naquela pergunta de lá? É, que falou a mesma coisa. Aqui eles valorizam muito o peão. O peão bom aqui tem valor, entendeu? E qual que é as vantagens do Brasil? O que você acha de melhor no Brasil, nos rodeios do Brasil? Melhor no rodeio do Brasil? É. Eu não posso falar que o rodeio do Brasil é ruim, porque eu tô aqui por causa do rodeio do Brasil, entendeu? O rodeio do Brasil foi muito bom pra mim, entendeu? Pagava mais a premiação, antigamente era boa. Você entendeu? Agora não é muito boa. Só pra você ter noção, você for ali no Cantal ali, que for ali, paga, você muda num boi só ali. Você não falou do rodeio, que dois meninos ganham 500 dólares sem parar no boi? 500 dólares, quatro vezes cinco. Vem dois mil reais, dá um terceiro. Sem parar em boi. Sem parar em boi, qualquer rodeio lá no Brasil. Um boi só ainda cair. Lá no Brasil tem que mudar quinta, sexta, sábado, domingo e na final. Cinco boi. E às vezes o prêmio de cinco mil pra dividir, né? Sim, é. Você entendeu? Isso daí é duro. Não tem como falar. Vamos lá. Se ele não vai, se os peãozados não fosse, eu queria ver como é que eles faziam rodeio. Mas não une, peão não une. Peão é... Mas teve a época dos seis lá da PRT, que vocês foram muito firmes em vários momentos. Na época de Rio Verde, Morro Agudo, que vocês largou Rio Verde pra atrás de Morro Agudo com menos dinheiro. Aquela foi legal da época. Ah, mas faz quantos anos faz isso? Tem quase... 2004 foi isso. Então tem 15 anos atrás. Mudou muita coisa 15 anos hoje. Hoje não. Naquele ano não. O nego falava assim, ah, não, vamos ajeitar, vamos fazer com ajeitar. Hoje você falar, né? A Gabi perguntou pra você, em algum momento da sua carreira você pensou em desistir? Em 2008. Por quê? Pensei em parar do rodeio e tava... Ah, porque você veio pra empresário, né? Empresário. Eu falei, aquela vez que eu tava comprando vizinho, eu falei, vou largar a mão de montar e... Na hora que começou a dar fumo, eu falei, vou pro rodeio de volta. A Maria perguntou aqui, pergunta pra ele contar a história do carro que ele chegou no rodeio cheio de treino dentro do carro e a polícia disse pra ele dar algo pra ele. O que é a história que é essa aí? Tava eu e minha mulher indo pro rodeio, eu tinha um Ford de carro, tava indo pro rodeio de americana, rapaz, e tava eu, a Juliana e a Emanuele, minha menina mais nova, tava novinha ainda. Ainda tava indo, acho que era americana mesmo. O polícia parou, mas eu tava levando um tanto de roupa pra Bia, do povo mulato, que eu levava do Nelson, da Buchampo lá e da Silvana, ela vendia roupa pra eles. E eu tava levando um montão de roupa, o Ford de cara, pequenininho, tava meio, tava apertado o Ford de carro, a polícia parou, eu mostrei o documento, ele falou, é, rapaz, tá na hora de você ganhar um dinheirinho pra você dar um conforto, meu, pra sua família. Falei, tá meio feia a coisa, mas ajeita aí, né, vamos dar um passo meio grande aí, sabe. Rapaz, mas o que tem tamanho, o que tem tamanho, tem de burro, cara, eu nunca era burro desse jeito. Didi Silva perguntou aqui, ó, antigamente falava que o rodeio dos Estados Unidos era 20 anos pra frente do rodeio do Brasil, continua sendo assim? 70 só, acho que já aumentou um pouquinho. Vamos, tá aumentando, tá diminuindo? Ah, o rodeio do Brasil, a gente que vive aqui e vê o rodeio do Brasil, aí tá, o Estados Unidos tá um pouco pra frente ainda, né, tá meio pra frente, né. Mas vai que Deus abençoe com o rodeio do Brasil, que a gente tem orgulho, que a gente é brasileiro. Com certeza. A gente quer ir melhor lá, rapaz. Demais, quer ver o rodeio do Brasil se engolar aqui, pra ninguém precisar estar vindo pra cá, né. Com certeza, tá junto com a família lá. Tá junto com a família lá de boa. Tira foto, vai almoçar segunda-feira com a mãe. É, comeu macarrão lá e assistiu o Domingão do Faustão, aí é. Não, aí você apelou também, caramba. Tá quase acabando o Domingão do Faustão, não vai ter mais não, viu. Ouvi falar aí. Ó, o Felipe Rosetta perguntou, pergunta o Fabiano, em qual momento da carreira dele começou a desbancar os touros? Manda um abraço pra Pratânia em São Paulo. Diz. Quando você começou a não ter boca pra você, não? Quando você começou a ir bem mesmo, assim, destacar? Ah, eu montava bem, mas não tinha oportunidade de montar nos rodeios. Na hora que surgiu a oportunidade, eu já aproveitei e já abracei, já, e toda vez muntei bem, né. Aqui, ó, essa é boa, essa aqui eu lembro disso aqui, hein. O Vete Carvalho perguntou a história da treta dele com os tropeiros pelos grupos do WhatsApp. Esse aí foi aquele vídeo que você falou. Como é que você falou? Desse tarde, se não tem boi, não leva lá. É, se não tem boi, não leva. Até teve muito vídeo. Aí pra você ver, os tropeiros antigamente eram tudo unidos com os peão, né. Era uma brincadeira, isso. Era, era, eles não ligavam, não. Os tropeiros tinham boi bom, tinham peão bom, entendeu? E sabia que ia parar e não tinha esse negócio de... Não, mas tipo assim, na época que você mandou, eu lembro certinho disso daí, você mandou até pra amigo e pra conhecido. E saiu esse áudio aí. É, isso aí, mas na verdade foi uma brincadeira. Do mesmo jeito que o cara pode ter falado um pouco antes pra você, ah, você não vai parar no motor, não tem peão pro meu boi, não. É, até por causa disso. E usaram só o seu áudio, foi isso. Até hoje, pra você mandar o áudio, você tem que saber pra quem você manda o áudio, senão o nego já começa a usar o seu nome, falando, não sabe o que tá falando. Às vezes o cara tá meio de cabeça quente, já. Isso até na política tá rolando esses trens, já, você imagina pra nós. Você é doido, pai, que não tem... Vamos lá. O Vitor perguntou, Vitor Guetti, perguntou aqui. Fabiano, o que você acha dos touros do Brasil atualmente? São melhores ou piores do que você montava antigamente? É, respondi lá, né? Hoje eu acho que, não sei, né? Eu não vi, assim, vivendo pro vídeo, mas antigamente, que nem o Né falou, tinha muito mais tropeiro, tinha muito mais boiada, né? Entendo. Você acha que a qualidade era bem melhor, né? Te boi? É, hoje o que ia montar um pouquinho melhor já destaca, né? Antigamente era mais difícil um boi destacar, eu acho. Antigamente? Ah, não, tinha muito boi bom. Não, não, então, tinha muito bom, mas não era um só destacado. Não, não. Porque tinha muito bom, igual. Você pegava a final do Colorado 2006, lá que você foi campeão. Tinha aqui que tinha lá, Impacto, Cama de Gato, quantos boi, boi? Destroyer. Destroyer, só boizinho desse. É isso que eu digo, aqui, você pega uma final hoje, tem dois. Taça sobrenatural do Tom, vai contando, você viu? Taça sobrenatural, linha direta. Nossa, eu gostava de ver o Taça, era fácil tirar foto dele, hein? Pretinho, só pular pra arriba. É fácil, né? Falar só pular pra arriba, né? As rodas dele não contavam, né? Não, é que as fotos só saem pra cima, assim. Ó, o Renan Welto perguntou, você gosta de tomar uns conhaques? Gostava bastante, agora tá meio afinado, igual a Viola no Tio Carreira. De primeiro eu gostava mais. Gostava mais. Que bebida você prefere mais, cerveja, conhaque ou whisky? Depende da ocasião. Um churrasco. Não sei o que tiver, depende da ocasião. Se tiver, se você for no seu... Não, mas se tiver as três opções, com qual nelas você vai nas três? Não, você vai escolher uma, né? Se não misturar, vira zica, né? Bebida destilada eu acho melhor. Meior. Acha que o Brasil está sendo bem representado pela nova geração de cowboys? O Giovanni perguntou aqui. Demais, né? Tem como falar, né? Antigamente tinha mais pião no top 10, né? Agora tem menos, mas está bem representado. Mas está meio igualado, não está do que daquela época? É que na verdade naquela época tinha menos competidor. Tipo no top 10 tinha... No top 20 tinha... Tinha chegou a ter 20 na final naquela época lá. 2007, 2008, se não me engano. Mas hoje tem 20, mas só que tem bem mais competidores. Os 20 que estava, estava na final, é isso? É, mas antigamente para trás no top 10 era 6 brasileiros e 4 americanos. Foi direto, foi muitos anos daí, né? É, foi. Eu lembro dessa época. Agora hoje eu nem sei que faz dia que eu não olho o rancho da PBR, não olho nada. Eu não sei quantos tem. Aqui o Rodrigo perguntou. Muito difícil passar férias no seu rancho? Não, o barraco aqui é só entrar em contato com nós aqui. A Mônica Yes Viage ou o Fabiano Vieira? Mônica Yes Viage lá, entra em contato que eu passo o número da Mônica também. Você é só mandar o direct, o seu Instagram está em baixo. Eu já encaminho para a Mônica lá também. E como é que é que tem novidade aqui também no rancho, né? Tem, iluminou a estância agora, a pista aí para ficar melhor com calor. Está de matar, uma hora dessa aqui que está aqui é... Vai dar sete e meia da noite aqui e o sol está de regaçado. Vai ter que falar que está sol aqui, não pode ver nada de óculos e sol vai virar, vai tirar sal no outro aqui. Não, você pode filmar lá depois e mostrar, mas... Então agora você pode falar que pode laçar até de madrugada aqui. Nem tanto assim, senão a minha mulher larga de mim, mas pode vir, não é dar um jeito. O Juninho Paulo perguntou, leva eu para ficar uns dias aí montando nos toros. Montar em toro não, mas para laçar, pode vir aqui a vontade. Não tem nem boi aqui em casa. Lá no Brasil eu tenho ainda lá uns agora que eu comprei, ainda tem um lá. O José Gustavo perguntou se ele conhece Alto Paraíso no Paraná. Conheço demais, né? Já montou lá? Já montou lá? Chamava Vila Alta, montei. Montei um dia só lá. Já caí também, fui embora para o barraco. Montei lá o primeiro dia, na sexta-feira, no sábado montei Maringá. No sábado montei Maringá, de sábado, domingo, segunda e terça. Na quarta-feira montei na final da PBR, lá perto do Barreta. Na quarta-feira montei lá nesse rodeio. Olha quem chegou aí, fazendo barulho. Paulão. Fala aí, o Jornalinho. Não, negra. Guaíra, na Guaíra, caí do abrindo do baú na quarta. Na quinta-feira montei na final da Cristal, em Fernandópolis. E caí também e fui montar no rodeio lá no Paraná, lá em Curumbá, Taí do Sul. Semaninha pesada, hein? Não, mas lá eu ganhei, lá eu parei nos mais duros que tinha. O Anderson Silva é uma pergunta que é curiosidade minha também. Pergunta para o Fabiano se ele tem vontade de ser tropeiro. Não, não. É? Não. Acho que eu não aguento tudo isso. Não aguenta a pressão, não? Não, de ser tropeiro, não. O policial perguntou aqui, ó, Mussum ou Charuto? Que história que é essa? Tem dois boi, mas... O Charuto foi com a rachona no meio, que era da Marca Taça, lá em Jaguariuna. E o Mussum foi o Mussum lá de novo, do Barreto, lá que eu garrei no ferro, lá e não ganhei o campeão. Então ele voltou na pergunta, naquilo lá do primeiro. O... O André Vitor perguntou aqui, ó. Há 10 anos você pensava em que chegaria onde você chegou? Rapaz, eu... 10 anos atrás, você estava... 2009, você estava entrando no PBR, no Brasil, né? É, eu só montei no rodeio, eu montei no Marapuamo. Marapuamo, para eu vir para cá, que tinha que classificar. Já levou o ataque também, já ganhou, né? Já ganhei o rodeio, só para eu vir para cá, que tinha que... No segundo colocado foi um campeãozinho meia boca também, né? Silvano, eu e o Silvano, foi a época que o Silvano veio... Ah, eu pensava em me montar, né? Aqui, eu sei lá. Eu acho que tudo vai dar... Vai dar força de vontade que a gente tem de fazer as coisas, né? Aqui, ó, mais uma. O Itamar Zói perguntou, Fabiano, e as rosetas, é melhor do Brasil ou daí? Aqui. Tentando faz. Sério, não? Aquela roseta mais... No Brasil é um pouco mais lisa, né, que a gente... É, no Brasil é bom as rosetas daí, por causa que... No Brasil é melhor as rosetas, os boi tem o couro mais... Mais mole, e as também seguram um pouco. E aqui os boi tem o couro mais seco, Que essa daqui tá uma garrinha. As duas são boas, eu acho. Aí é... Daí é boa e a daqui é boa. Eu costumei montar com as duas. A última... Não, as duas últimas pra finalizar. A Caoa Nunes perguntou... O que ele mais tá focado em conseguir agora? Qual que é o seu foco da sua... Voltar a montar a BEM e fazer a final mundial esse ano, com fé em Deus. Que posição você tá no ranking? Nada. É verdade, no primeiro evento você... Não tem um ponto. Mas você tem cinco eventos, Paulo. Oito eventos. Oito eventos. E falta oito eventos até na final. Uma... Você vai montar os oito, até a final você vai tá montando. Não, mas só tem sete, né? Eu contei Chayana, Chayana eu já não vou mais, é só sete. A última pergunta. Raius Rezende, o que você acha do JB? Um dos miopião, né? Acho que não vai ter outro, assim, americano igual aquele. Não vai ter nada. O Jesse não era meio do nível dele ou não? Não, mas o Josh foi a correira, foi mais ligeira, né? Do Josh, tipo assim, foi duro também. Mas o JB parou um dos boi mais duro que tinha aqui, né? Você fala que ele é peãozão estilo brasileiro mesmo. Não, ele é tão atrevido que tinha os boi duros aqui, né? Afinal, os boi vão pra ele montar e foi ir lá e escolhia os boi duros pra montar. Foi o único boi que não conseguiu parar for a time. O resto ele parou tudo, né? O resto ele parou tudo. Então vamos falar um negócio, o pessoal tinha mandado aqui, eu até tô encurtando, senão fica muito grande as perguntas. Mas do Rancho aqui, então, a gente já falou, quem quiser entrar em contato com você, vai estar no seu Instagram aí embaixo. Novidade, estrutura, tá tudo ajeitado. Conforto aí pra quem quiser. Pra quem querer entrar em contato. O povo entra em contato rápido aí, que a agenda tá meio cheia. e juntar o book também. Tá bom, graças a Deus. Obrigado aí do povo ter a vontade de disponibilizar, de vir aqui, querer conhecer aqui e nós tenta fazer de melhor que a gente tá hoje mesmo, tá hospedado em casa, tem os três meninos, o Natan, o Cascão e o Alexandre. E tamo esperando, daqui a pouco nós vamos estar, já tá pronto, já vou pegar pra nós dar um treino já que tá refrescando. Voltando aqui, ó, o povo vai ficar bravo comigo, culpa minha. Chegou mais de 20, 30 perguntas aqui direto pra você no seu Instagram. Você me mandou, a Juliana mandou, acabei esquecendo de ver, fui lembrar agora disso, que a gente tá encerrando, já deu uma hora, o povo já... E as perguntas são meio parecidas também, pra te falar a verdade, né? Vai enjoar um pouco também. Mas só pra não dizer que a gente passou batido, vamos lá, o Jackson Bimba perguntou, qual touro foi mais difícil pra ele, o ninja ou o destroy? Essa pergunta é interessante também. O ninja. O ninja foi mais duro? O ninja, o ninja era um dos touros mais... Tipo assim, o destroy e o ninja, o ninja era... Era pulador e duro, né? Do destroy, assim, eu senti muito mais... O ninja mesmo desmaiou uma vez. Eu ganhava caminhonete do Fernandó, que me derrubou na final também, com sete segundos e pouco. Na época que eu... Eu acho que o ninja era mais forçudo e rápido. Era doibô e diferente, entendeu? Mas na época eu senti mais dificuldade de montar no ninja do que no destroy. Um abraço... Pra dar um abraço a todos que mandou aí, Matheus, Simeone, Márcio Martins, Davi, Davi Rodrigues. A gente tem um monte aqui, João, Pinheiro, vamos... Manda um abraço pro pessoal pra gente encerrar. Um abraço a todo mundo aí, obrigado aí das perguntas aí. Mais uma vez voltei aqui com o André, tanto que ele mexeu o saco também. Você aguenta fazer mais uma vez isso? Acho que já deu, já o povo já... Não, não cansou não, porque ele fica pedindo o C. Lá eu tentei marcar uns outros esses dias, não deu certo não, é o C mesmo. Mas vai que se tiver outra oportunidade, nós faz de novo pra... Pros fãs aí, todo mundo que gosta aí dessa arte aí, que é de montar em torres aí. Que Deus abençoe todo mundo aí, obrigado de mais uma vez. E um dia não vai fazer um vídeo de laço ou não? Do cê ganhando uma fivela de laço? Bom, se Deus quiser, né? É? Rodeado de laçador, cê tá aqui, ó. Então vamos. Ó, um passou batendo esporo aqui do lado, ó. Encerra pra nós, hein. Um abraço a todo mundo aí, eu que fico com Deus aí. Os fãs do Rodeí, meus fãs aí, os fãs da montaria, da arte de montaria em torres aí. Que Deus abençoe todo mundo aí. E vão torcer por mim aí, que Deus abençoe, eu vou fazer mais esse animal, afinal. Um abraço. Um abraço, por Deus.